Olá minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um ano na cozinha de carne louca, carne desfiada, gente, essa carne é maravilhosa e super legal pra você fazer em festa ou até mesmo no dia a dia, é bem legal. Anota os ingredientes, nós vamos precisar de carne que é miolo de acém, essa daí, e eu fiz mais ou menos meio quilo, tá gente? Eu acho que deu pra mais ou menos 14 pãezinhos, então foi essa medida que eu usei. Umas 5 colheres de azeitona picadinha, sem caroço, bonitinha, e vamos precisar de molho e alguns temperinhos aí, pimentão, cebola, alho, tomate. Fica a gosto de vocês, mas o que nós usamos aqui em casa são esses ingredientes, tá bom? Agora, hora de botar a mão na massa, nós vamos pegar uma panela de pressão e colocar o alho e o azeite. Separamos um pouco de água pra ferver, pra depois a gente colocar na carne, tá gente? Já vou explicar pra vocês o porquê. E aí nós fritamos a cebola, um pouquinho do pimentão e um pouquinho de tomate. Nós não colocamos tudo aí, tá? É só pra dar um temperinho na carne. E depois você coloca a carne, depois que já fritou um pouquinho ali daquele temperinho, você mistura a carne até ela ficar um pouco refogada. Esse é o primeiro choque aí que a gente vai dar na carne. Dá uma fritadinha nela, tá bom? Deixa ela ficar fritando por um pouquinho. Lembrando que todos os ingredientes que nós usamos, eu vou deixar aqui no box de informações, tá? A quantidade e tudo mais. Eu coloquei um pouquinho de caldo de carne em pó e um pouquinho de maionese, gente, que ela ajuda a amolecer um pouco a carne. Você sabia disso? Eu amei esse truque que minha mãe me ensinou e a gente sempre usa aqui em casa. A minha mãe que faz a carne, tá gente? Então minha mãe que tá fazendo aí, porque a receita dela é mara. Aí a gente coloca aquela água que a gente tinha separado, lembra? Porque a carne não encolhe nem fica dura, porque ela não leva um choque tão grande de colocar uma água fria. Então é bom você sempre levar uma água quentinha do lado pra fazer. Depois de ter ficado aí uns 30 minutos na panela de pressão, nós vamos levar pra batedeira. Que aí é assim que a gente desfia ela. Que aí você não vai precisar ficar desfiando no garfo, se você vai fazer pra bastante gente. É uma ótima dica, né gente? Que aí não precisa ficar desfiando carne por carne. E ó, fica bem desfiadinho mesmo. Depois disso nós vamos pegar uma panela e colocar o resto da cebola, o resto do pimentão. Eu usei mais ou menos uma cebola pequena, um tomate pequeno. Já que era só pra meio quilo, né gente? De carne. Então vai aumentando aí conforme o tanto de carne que você vai aumentando. E também o tanto que você gosta. Se você gosta de muito, coloca bastante. Se você gosta de pouco, é só colocar um pouquinho. Aí a gente faz do jeito que a gente gosta, não é mesmo? Depois que deixa eu refogar bem os legumezinhos ali, né? O pimentão, o tomate e tudo. A gente vai jogar carne, gente. E fica muito gostoso. Ai que delícia. Coloquei o molho. Eu? Não. Minha mãe. E aí é só misturar e acrescentar mais um pouquinho de água. E aí você vai deixar esse molho que a gente fez aí apurar. Você pode acrescentar mais molho de tomate se você quiser. É bem assim a sua escolha mesmo, tá gente? O que você preferir. Se você prefere mais molho, se você prefere mais água. Aqui em casa a gente faz assim. E a gente ama. Deixa ferver bem e deixa engrossar o caldo. Minha mãe também gosta de colocar a água que sai da panela de pressão. Porque aí fica com o gostinho que a gente fez lá. E aí está o resultado final, gente. Eu amo essa carne. A gente sempre faz em festa. Quando vem amigos. E a gente ama. É muito gostoso mesmo. E é isso. Eu vou experimentar. Eu amo essa carne. Gente, é maravilhosa. Façam em casa. Para mim é a melhor carne louca do mundo. Eu sempre falo. Mãe, faz carne louca que eu estou morrendo de vontade. Então eu aprendi também hoje a fazer. E vou fazer em casa. Vou fazer sempre. E está maravilhosa. Muito boa. Muito boa mesmo. Deixa que eu acho que eu vou comer meu lanchinho. E é isso, minhas princesas. Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo e até mais.